Música O portal Amazonas Zoom recebeu uma denúncia de que professores da escola estadual Dr. Isaacs Verne, UGM, no bairro São José, zona leste de Manaus, estão cobrando os alunos uma certa quantia para impressão de suas provas. O aluno Melvin Max, da primeira série do ensino médio, confirma a denúncia. A professora não está tendo recursos para disponibilizar a prova, a escola também não está tendo recursos para disponibilizar a prova, aí acabam pedindo o dinheiro dos alunos. Como a gente tem prova, hoje mesmo a gente pagou uma quantia de dinheiro para a gente poder fazer uma prova para amanhã. Alunos da terceira série que são finalistas esse ano, confirmam que essa situação vem acontecendo na turma deles também. Geralmente a gente paga uma quantia assim, por causa dos professores, eles pedem a colaboração dos alunos, e a gente paga essa quantia para fazer as provas. A gente paga por prova, então sempre que tem três provas, quatro provas, depende, quantas provas tiver que fazer a gente faz. Você também está pagando? Isso, esse foi isso mesmo, já teve um professor, o mais caro, acho que foi dois reais que a gente pagou. Geografia? Foi, que eles impõem e pede para a gente ir lá. Também, Bruno, mesmo? Já. Professor de Geografia, cobrou dois reais para uma prova. E ele saiu da escola e aí ele... A gente não fez a prova. A Seduc firmou o contrato com a empresa MECD Comércio e Tecnologia de Informática para realizar serviços de reprografia em Manaus e na região metropolitana, no valor de mais de 751 mil mensal, que somados ultrapassa o valor de 9 milhões por ano. A empresa contratada deve atender a Seduc até fevereiro do ano que vem. A produção do Amazonas 1 entrou em contato com a Secretaria de Educação do Amazonas e foi informada que a denúncia será apurada e que a pasta não orienta seus servidores a realizar esse tipo de cobrança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí